Claro que nenhum pai nem mãe sonha ou imagina que vai ter um filho intersexo. É sempre uma surpresa, né? O que acontece é que muita gente nunca nem ouviu falar de intersexo. Então, em primeiro momento, os pais reagem com susto, com incompreensão a essa notícia e não sabem muito como agir. Às vezes esse diagnóstico é feito intraútero, mas a confirmação é pós-parto e muitas vezes é somente realmente na hora do parto. Infelizmente, eles recebem muito pouco suporte nesse momento e eu acho que aí entra a participação do médico, dos profissionais de saúde de um modo geral, que é acolher essa família nesse momento de percepção de uma diversidade, de algo que não era esperado e de algo que é uma minoria na sociedade e poder também orientá-los de que isso é tudo bem, sim, né? Que não é necessariamente um problema.